Sérgio, Fonseca, bom dia. Pedir-te, parabéns de tudo, uma televisão a este jogo, que tem sempre um caráter especial, visto ser contra uma equipa do Distrito. Bom dia, sim, é verdade. Vamos encontrar agora um adversário que é do nosso Distrito, considerado um dos débitos. E, realmente, aquilo que estamos à espera é de um jogo difícil, como tem sido os outros. O adversário que veio aqui, com certeza, com a ideia de nos complicar também a vida. E estamos à espera dessas mesmas dificuldades. Fazer duas perguntas numa só. O resultado da primeira volta tem algum peso, neste caso positivo, para vós? E, quer dizer, tem um peso negativo para Mortágua? E, sendo morta alguma equipa, que, esta época, está a ter melhores resultados fora de casa, do que propriamente em casa, se é algo que vos deixa mais alerta? Sim, deixem-nos alerta. Obviamente, a primeira pergunta que me fez, o resultado da primeira volta não tem nada a ver. Nós podemos jogar quatro, cinco, seis vezes contra uma equipa e cada jogo tem uma história diferente. E a história tem, com certeza, uma história diferente. Vai ser um jogo muito difícil e, como disse bem, concordo com as suas palavras, quando diz que o Mortágua é uma equipa que, fora, tem estado a fazer muito bons resultados, em sete jogos, tem duas vitórias, quatro impactos e uma derrota. Então, uma equipa que está a conseguir fazer muitos melhores resultados fora do que propriamente em casa, claro, isso deixa-nos em alerta tudo. Por isso que nós contamos com um jogo extremamente difícil. E o facto também do Lusitano ter tido algumas dificuldades em casa também, vem juntar estas características do jogo? Sim, sim. Nós, em casa, temos tido um pouco mais de dificuldades, contado adversários que se apresentam, se calhar, um pouco mais fechados. Pronto, mas são situações que nós estamos a trabalhar, no sentido de corrigir e de melhorar no futuro. Dois jogos, duas vitórias, seis pontos. A situação estava problemática, não é que agora esteja, digamos que resolvida, mas a equipa está melhor classificada, está novamente na luta pelos jogadores para a passagem à fase de subida. Como é que sente a sua equipa? A Rússianas dizia que, naturalmente, que o sentia algo pacientes, algo ansiosos, mais tranquilos, mais motivados, digamos assim? Acima de tudo, o que eu lhes disse a eles foi que nós não ganhámos nada. Ganhámos dois jogos que nos tiraram de uma situação que estava um pouco mais complicada e agora ganhámos somente o direito de lutar pelas duas primeiras posições. E penso que vamos ter campeonato até à última jornada. Pronto, e nós agora estamos numa posição um pouco melhor que estávamos há duas semanas, mas como eu disse, não ganhámos absolutamente nada, temos que continuar e temos já este jogo, que é extremamente difícil de controlar o time. Depois desta jornada segue-se a natural para a pausa para Natal, fim do ano, na sua opinião e perspectivando, por exemplo, mais um triunfo, é positivo para o Lusitano ou vocês, neste caso, como treinador, queriam jogar já na próxima semana para aproveitar esta boa onda? Portanto, é uma época especial, o Natal, é uma época especial e se calhar também para eles os jogadores poderá ser um pouco o desligar, portanto, eles nos últimos tempos também não têm tido vida fácil, não é? E por vezes também sabe, quem está do outro lado, neste caso, os jogadores sabem bem desligar um pouquinho da rotina. Penso que, normalmente as pessoas dizem que o que interessa é manter, manter sempre a dinâmica da vitória, mas nós penso que também, nesta altura e nesta fase, se calhar numa pausa também, se é para eles também descontraírem um pouco, penso que poderá ser também benéfico para nós. Sendo o jogo praticamente em vésperas de Natal, espera a adesão do público e digamos que sejam feitas as pazes definitivamente entre os adeptos do Lusitano em casa com a equipa? Sim, o desejo, o desejo, o desejo que eu gostaria que realmente acontecesse era isso, que viesse muita gente no jogo, que apoiassem a equipa, que é fundamental porque os jogadores precisam do apoio e pronto, eu tive também a oportunidade para desejar a todos os sócios e simpatizantes do clube um Feliz Natal.